Eu acho que as pessoas vão sair desse filme olhando diferente pra elas mesmas. Eu espero que o público leve a sensação de ser dono do próprio nariz. Esse cão me ama e eu o amo também. Acho que a mensagem mais importante é que seja o que você for ou venha de onde você vier, no fim das contas, a vida é sua e você escolhe quem você quer ser. Sim, Descendentes é cheio de ação épica e música incrível. Deve ser magia. Mas no final, o filme é sobre personagens que amamos e suas jornadas pessoais. Descendentes foi o evento de cinema do Disney Channel do verão e a experiência de uma vida inteira. Não! Não! Não!